Salve, salve, rapaziada do canal Emílio da SGP, tá começando mais um vídeo, é o seguinte, mano, hoje vamos reagir a mais um bonecão que tá saindo da Coffee 15, toda quarta é dia de bonecão, se você tá ligado. E hoje, mano, tô trazendo um camarada aí também, que é foda pra caralho, dá um salve, MTV. E aí, galera, eu sou o MTV, igual o canal da TV, do jeito que se escreve, pode crer, pode crer, igual o canal. Perfeito, mano, e aí, MTV, suave? Suave, cara, hoje a gente vai fazer um react do Robert, então, é isso mesmo. Ah, eu não sei o que você tá falando aí, mano, eu tô focado no Ryo, mano. Eu já enxerguei o Idol, eu já enxerguei o Nelson, eu já enxerguei o K499 segurando a cabeça no Names. O K499 foi foda. Com ele fazendo fatales de Names, ah, quem manda que sou eu. Pode crer, pode crer. Com a capa dele, assim, todo, todo... Não, primeiro foi a treta de dois, né, tipo, ah, é Ryo e Robert. Ah, é Ryo e Robert. Ryo e Robert. Aí depois foi caindo, tá, foi caindo por terra esse bagulho aí. Aí, tipo, ah, agora é Ryo, aí todo mundo Ryo, 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 mas só que é assim, mano, vou mostrar um bagulho aqui. Não pode ser o Ryo sozinho, não faz sentido, ele não encaixa. Mas foi essa aqui que os caras lançou. Aí todo mundo ficou, caralho, mano, quem que é, velho? Será que é Robert e Ryo? Será que é o Ken e o Ryu? Será que é o Woody e o Buzz Lightyear, tá ligado? Ah, esse eu achei legal. Você viu, mano, que foda? Aí o MTV lançou no grupo essa imagem aqui, velho. Você viu do Dan? Tem um Dan também. Eu vi, mano, do Dan. Aí o MTV lançou no grupo essa imagem aqui, ó. Punho, cabeça, punho, joelho, loba. Mano, depois dessa, velho, a minha opção de Ryo... Puna e loba. Loba. Depois que eu vi isso aqui, mano, eu falei, ah, mano, na moral, velho, não tem como ser o Ryo, mano, depois que ver isso aqui, velho. Eu só consigo enxergar o loba aí, mano. Sério mesmo. Eu não enxergo outra coisa a mais. Depois que eu me liguei e falei, ah, o joelhinho ali... É bem as artes do Robert mesmo, né? Então, exatamente, mano. Tipo, é que, tipo assim, eu imaginava um pé ali onde você colocou um punho, tá ligado? Como se fosse um pé levantado, tá ligado? É tanto que até fizeram da Meili, né? Teve uma da Meili. Exatamente. Fazia sentido. Mas quem tem essa tradição de fazer esse estilo com a pé, levantar a perna e tal, é o Robert mesmo. Então, exatamente, mano. Aí eu comecei a pesquisar umas imagens também e falei, mano, é isso, é o Robert. Só que eu vou sustentar o Ryo, porque eu falei desde o início que era o Ryo, tá ligado? É, ele chegou aqui e falou, não, é o Ryo, tio, é o Ryo. É o Ryo, é o Ryo, não tem como, é o Ryo, é o Ryo. Só que depois que a gente veio mostrar essa imagem aqui, não tem como, velho. Caramba, você não for nenhum dos dois, mano. Mano, então, eu fico pensando nesse bagulho e foi igual eu fiz quando eu fiz o react da silhueta da Sherm, que eu tinha certeza que era a Blue Mary. Não sei onde eu tirei que era a Blue Mary. É, não, não dava... Ali não dava pra dar certeza em nada, né? Então, mano. Aí depois que apareceu a Sherm, eu fiquei meio com... Caralho, mano, vai se foder, velho. Vou lembrar que a SNK manipula a sombra pra gente achar que é outra coisa. Exatamente, exatamente. Tem esse detalhe também. Tanto que a silhueta do Chris... Quem aqui que atire a primeira pedra é quem não falou que era a Botan, no lugar da Sherm? Botan, pode crer. Muita gente falou que era a Botan, velho. A mãozinha que a sombra formou um cachecol de bicho ali, que na verdade nunca existiu. Exatamente, mano. Tanto que a silhueta do Chris mesmo. Se você dá um detalhe na mão, parece uma luva, mano. Tipo... É, a gente sabia que era o Chris, né? Então, mas meio a quadrado a mão, tá ligado? Tipo, cara, é meio a quadrado, parece que é uma luva, tá ligado? Mas ali ficou mais que certo que era ele, tá ligado? A gente já bateu o olho e falou, mano, é, o Chris não tem ideia, tá ligado? Ainda mais em uma semana, duas semanas antes, né? Porque não teve lançamento. Saiu a Sherm, mano, que ela falava, velho, os caras já vão fechar o time aí. Que todo mundo achou que ia ser New Faces Team, aí foi o Orochi Team, tá ligado? É, não tem como, em pleno... O time, ele era New Faces... Na 97, né? 22 anos atrás, tá ligado? Exatamente. Os caras querem New Faces em 2021. Pô, é mais fácil ser Old Faces. Foi igual a FGC Watcher falou, tá mais pra Old Faces do que New Faces, tá ligado? E se confirmar o Robert, ele vai ser o primeiro personagem que mostra a perna na arte dele, né? Porque nenhum mostrou a figura. Nenhum mostrou, puta, bem lembrado, mano. Nenhum mostrou. É, porque tá todo mundo aqui, assim, do peito, no máximo, pra baixo. E não tem como fechar nenhum time, também, pro lançamento dele, assim, né, mano? É, tudo que não ia me estranhar. Não ia me estranhar. E ele? Acho que não, né? Não, não, não. Não tem como. Eu acredito que o time Art of Fighting vai ser o mesmo do 14, o time das mulheres que fica incógnita, porque a gente não sabe se voltar a Alice. Tá. Minha ignorância, eu não joguei a 14, tá ligado? Quem que é o time da Art of Fighting da 14? Robert de Rio e tá com a... Ah, não, da Art of Fighting. Isso, da Art of Fighting. Art of Fighting é Robert, Rio e Yuri. Tanto que quando mostrou a Yuri, mostrou ela no Pau Pau Café, que é o tradicional do Art of Fighting, tocando o tema do Art of Fighting com o... O nome daquela música, pra quem não sabe, é Art of Fighting. Caralho, velho. Ou seja, não tem como ela ser de outro time. É verdade, é verdade. O tema daquele trailer da Yuri é todo o Art of Fighting. Eu acho muito difícil ela ser do Woman's Team. E o Woman's Team, na 14, que é King, Mai e Alice. Eu acho que a Alice é um personagem legal, bem feito. Ficou bacana pro 14. Eu acredito até que ela volte, porque ela entrou agora e ela foi muito popular. Então dificilmente esses dois times vão fugir dentro disso. Puta, maneiro, mano. Eu também tenho um pouco dessa visão aqui. Tipo, eu parei de jogar na 11, tá ligado? Então, mano, eu desconheço. 13, 14, tipo, de time, de boneco novo. Não sei de ninguém, tá ligado? Então, 14 tem uma formação... É que assim, existe uma galera que odeia muito 14, mas tem muita coisa legal, muita coisa interessante ali. Principalmente na formação dos times, na lore do jogo, essas coisas. Eu vi que ela não foi tão aceita, né, mano, essa 14 aí, né? É, ela não foi aceita porque... Uma galera que clamou pra caralho. Coffee 13, que é um hype enorme, né? Pode crer, velho. Isso é verdade. Jogo top, jogabilidade voltou às raízes e blá, blá, blá. Jogo é bonito, né? Porque não é totalmente bonito, tem uns personagens cabeçudo demais, não sei, o pescoço. Pode crer, pode crer. Mas ali, no geral, o jogo é bonito. E aí, você chegar e lançar um jogo pobre, sabe? De Play 2 pro Play 3. A SNK tinha acabado de entrar lançando uma engine própria. Não sabia direito o que tava fazendo com o jogo em 3D. E aí, teve que atualizar os gráficos várias vezes, animações. Mas a jogabilidade... O jogo é divertido. O problema grave do 14 é justamente as barras. É... Se você olhar assim, é... Você estoura a barra e faz um combão de metade do... Metade ou quase metade com apenas uma barra. Coisa que não existe em nenhum outro King of Fighters. Esse é o problema. E é muito fácil. Tem a corrida automática. Então, um personagem muito jogado, que é a Mai, você faz B, 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 estoura e faz um full combão no cara. Simplão. Porque o personagem corre sozinho, né? Igual na 2002, que você tem que fazer o comando de corrida. Ah, na 13 é assim também, né? Quando você estoura, ele anda sozinho, né? É, mas tem uma certa dificuldade a mais. É facilitado em relação a 2002, que é... Mano, pra caralho, velho. Que é a versão mais hard de fazer aquilo estourado. Mas do... Do 14 é surreal de fácil. Mano, da 13 é um pouquinho mais difícil. Pode crer. Só que é fácil, mas é um pouquinho mais difícil que a 14. Mas a 14 é de graça, você estourou, estourou. Caralho, mano. O que a gente espera dessa Coffee 15, mano? Vamos falar aqui. Eu falto dois minutos, tá ligado? Eu acho que essa porra vai ser foda. Já era, tá ligado? Eu acho que vai ser foda. Eu acho que vai ser bom. Só pelo time do Orochi, tá ligado? Pra você lembrar o que eles disseram na apresentação antes do trailer, né? Quando eles só mostraram um desenhinho lá. Sim. E disseram, esse é o King of Fighters mais ambicioso da história da SNK. Caralho. Então quando você diz mais ambicioso, você tem ali 30 anos quase de história do jogo. O mais ambicioso é esse agora. Então, tipo, a gente fica esperando muito. Aí eles lançam esse marketing super foda, que deixa a gente hypado toda semana. Tipo, assombra. Olha os comentários que geram. Olha tudo que esse marketing gerou, sabe? As visualizações de cada vídeo, mano. É tipo o contraste de um vídeo aleatório que eles soltam pra um trailer. É destruidora, velho, de visualização, tá ligado? É, só o trailer da Shermie já tá pagando o jogo já de visualização. Mano, um minuto. Deixa eu atualizar aqui. É ele mesmo. Nossa, dois, viado! É dois mesmo? É o Robert e o Rio. Caralho, velho! Não acredito, mano! Então a gente tá certo. Caiu por terra, velho. É meio certo, né? Exato... É, exatamente. Caralho, mano. Ó, vou contar até três aqui. Aí no três você dá o play aí, beleza? Um, dois, três. Caralho, não acredito que eram dois, velho. Não é... Caramba, são dois, né? E o Bortão, mano? Nossa, tá muito bombadão, hein? Bombadão? Bombadão? O que é isso? Tá cabecinha, hein? É, o Calibrado. Corpão e cabecinha. Olha o loba. Olha o loba. Ó o cabelo curtinho? Meu! Eu achei esquisito. Tá, tá melhor. Olha esse bigodinho aí, mano. Ó, mas a perninha tá lá, hein? Eu errei totalmente. Ixi, mano. Daram aqui uma fight entre eles, né? Massa isso aí. Eita, porra. O que é essa? Nossa, mano. Eles tão lentos assim mesmo? Mano, tá. Só frente a helicóptero e chinch. Caralho, caralho. Tá, igual 14. Giratório igual da 14. O Ryo tem golpe novo. O Robert tá igual. O Robert exatamente copiado e colado da 14. Aham. Olha que louco, velho. Mano, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso aqui. Eu tô achando meio penho. Eu tô achando meio quadrado. Não sei. Mecânica nova. Caralho, o Ryo correndo mó esquisito. Você viu essa mecânica nova? Eu vi, eu vi. Mano. O Robert não mudou nada, mano. Tá copiado e colado. Ah, caralho. Que porra, velho. Foi isso? Nossa. O que? Mano, que doideira, velho. Mano, a King tá no time artificial fighting. Que porra é essa, velho? Mano, a King tá no time artificial fighting. Mano, que isso, velho. Agora eles tão perplexos, como eu diria o Gilbrother. Mano, eu tô em Danger, mano. Mas tem duas cores. Ó, mano, tem muita novidade nesse trailer, mano. Mano, você viu? É uma mecânica nova mesmo que você falou. Parece como se fosse um parry, né, mano? Eu acredito que seja tipo um Magi C&D, tá ligado? E aí o seu C&D ganha arma. Só tô tentando achar o time aqui dessa forma. Eu não tô vendo exatamente o que você tá vendo. Não, mas aí você pode assistir de boa, hein? Ah, pode criar como se fosse estourar uma barrinha de C&D. Eu acho que aquilo gasta uma barra. E aí você vê que o personagem dá um brilhinho. Caralho, aquilo é isso mesmo, MTV. Acho que você gasta uma barra de C&D e ele tonteia o cara quando acerta, tá ligado? Sim, sim. Mas será que isso é só deles, mano? Não, né? Não. Porque nos outros não. É mecânica nova, certeza. Caralho, mano, eu tô em choque, velho. Na verdade, assim, esse trailer vai dar o que falar, porque não só pelo fato de ser dois, eu acho que mostraram dois justamente porque tem essa simbologia do Ryo e do Robert, do Tigre e do Dragão e tal. Quem é o Ryo da Kofi, né? Eu acho que é só por isso que mostrou dois, não que semana que vem vai mostrar dois. Ah, não. Então, eu também imagino que seja por isso, mano. Então, tipo, acho que semana que vem volta a mostrar um, a não ser que tenha outros personagens com essa mesma pegada, mas eu acho um pouco difícil. Mas, beleza, muita gente acertou entre Ryo e Robert, ok? Você apostou no Ryo, eu apostei no Robert. Então, a gente acertou, tá ligado? Eu só achei muito bizarra a velocidade que eu vi aqui nesse trailer. Acho que você viu também. Mano, eu achei os bonecos muito quadrados, velho. Muito engessado. É isso que eu ia falar, mano. A gente vende trailers maravilhosos agora, atrás. E esse trailer, mano, é puro Kofi XIV. Na moral, o Robert tá horroroso. O Ryo tá horroroso. Tá esquisito mesmo, mano. Mano, nunca mais falem da King, que a King tá lindíssima perto desses dois. Geral, o trailer que foi mais retiado, né? O da King, né, velho? O Robert tá com a calça de caixa de papelão, igual da XIV. Puta, pior que tá mesmo, velho. E o Ryo tá muito estranho. A cabeça tá pequena e ele tá gigantão. Aí você nem tá arrumando esse negócio. Ele tá muito bombado, velho. Agora eu vou ter que ir lá falar... Ter que encarar os caras, porque eu fiquei zoando que falavam que ia ser dois bonecos. Eu falei, ah, cala a boca. Mano, eu também, porque eu falei cala a boca pra geral, tá ligado? Puta, que porra, velho. Não imaginava que eu ia ser dois. E detalhe, que ali no nome é trailer 16 e 17. Eles lançaram dois trailers e um só mesmo. É verdade, trailer 16 e 17. Team Art of Fight. Nem tinha lido Team Art of Fight, mano. Nem imaginei que fosse fechar o time. Tava tocando uma música estranha, mas tem muita coisa estranha nesse trailer aí, mano. O Ryo ganhou alguns golpes. Ganhou, verdade. Aquela giratória de soco, ele não tem na XIV. A magia EX dele agora tá indo a tela inteira. Tipo assim, a magia do Ryo normal é aquela que não sai da mão. A EX vai a tela inteira, igual o Ryo 95 lá da King 98. Ah, que como você já jogou pra caralho a XIV, tem muito mais experiência do que eu. Eu não manjo porra. Tanto que você falou que ia dar XIV, eu até deixei sem falar. Falei, mano, ele manja. Eu não manjo porra nem eu dar XIV, tá ligado? É, em relação a XIV, ele ganhou essas duas coisas aí diferentes. Mas tipo assim, pelo que eu vi aqui, tem uma hora que o Robert, ele vai dar uma voadora no Ryo. O Robert vai dar uma voadora e o Ryo faz essa mecânica nova, como se fosse um parry, pau, aí dá um C e D no cara. Ele defende a voadora e dá um C e D. É isso mesmo. E aí o cara cai na frente dele e ele comba. Então... É, a mesma coisa acontece, ó lá. Tem que ver. Ó, o Robert faz também. Tem que surpreentear. Só não gostei do Robert. O Robert, ele tá... Copiado e colado da XIV, infelizmente. Porra, mano, que doideira. Não imaginava que iam ser dois caras, velho. Nem passou na minha... Passou na minha cabeça, mas eu não achei que ia ser sério, tá ligado? Não achei que ia ser sério, nem fudendo, velho. Agora eu tô mais surpresa com o fato da King estar nesse time. Então, eu fiquei imaginando isso. Tipo, o que vai ser da Yuri, mano? Isso é mais share, tá ligado? Mas aí, a Yuri, acho que ela vai pro time da Mai agora. Então, é. Yuri, Mai e quem que você acha mais, mano? Nossa, agora... Então, isso que é o foda, mano. Tá ligado? É isso que eu tô tentando entender. Yuri, Mai e quem, mano? Talvez a Alice, né? Não sei, mano. Sei lá. Mano, é isso. Porra, mano. Valeu por ter aceitado o convite aí também. Espero que vocês tenham gostado aí. Me sigam aí na Twitch. Eu faço lives de The King of Fighters 2002. Fico salgado quando perco, hein? Não percam. Eu vou deixar o link da Twitch do MTV na descrição aí, rapaziada. Valeu o MTV por ter colado aí, mano. É nóis, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí, mano. Divulga pra gerar essa porra que é nóis. Perplexo. Fui. Tamo junto, perplexo pra caralho. Tchau.